Aí! Essa daqui é pra todos aqueles que perderam um amigo, ou um irmão, um parente, no ato de covardia, ou saudade, vem comigo! Menor, por que você fez isso comigo? Não disse que corria perigo, fizeram covardia contigo. Menor, me dá vontade até de chorar, quando eu começo a lembrar, que você, mano, não vai mais voltar, não, vem! Porque você saiu e não me deu um papo, não passou pra mim que estava encabulado, e tinha uns cara querendo te pegar. Por que, por que, você agiu assim na emoção? Tu foi sozinho, estava na mão, e eu em casa de bombeira, irmão. Por que, por que, você agiu assim feito maluco? Lá na favela geral tá de luto, e as crianças não param de chorar, por que? Menor, por que você fez isso comigo? Não disse que corria perigo, fizeram covardia contigo. Menor, menor, me dá vontade até de chorar, quando eu começo a lembrar, que você, mano, não vai mais voltar, não. Vem comigo, geral! Menor, não disse que corria perigo, fizeram covardia contigo. Menor, menor, me dá vontade até de chorar, quando eu começo a lembrar, que você, mano, não vai mais voltar, não. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Obrigado.